O plano traçado pelo Ministério da Saúde e pela OMS surge num contexto particular em que as doenças cardiovasculares e oncológicas estão a ganhar terreno em relação às doenças transmissíveis e parasitárias no arquipélago. O plano vai trabalhar a descentralização como um eixo fundamental, conforme explica Artur Correia. É um plano descentralizado, que vai trabalhar a descentralização como um eixo fundamental, um plano que promova a humanização dos serviços, a gestão adequada dos recursos disponibilizados, um plano que dê resposta aos problemas de acesso e cobertura universais da saúde, que seja um plano inclusivo, que reforce a liderança do setor da saúde nos processos da saúde, mas que promovem ao mesmo tempo a participação ativa dos outros setores públicos, da sociedade civil e do setor privado. As doenças oncológicas têm vindo a crescer em Cabo Verde e para fazer frente a esta realidade é necessário reforçar a capacitação dos profissionais que atuam na área segundo o Diretor Nacional da Saúde. As pessoas estão vivendo cada vez mais e as doenças oncológicas estão também inerentes ao aumento da idade da população e, portanto, temos que ter que planificar recursos humanos qualificados para poderem fazer face a essa nova realidade que está sendo consolidada em Cabo Verde. Embora não se tenha verificado casos autóctones de paludismo em Cabo Verde, o país se depara com situações de casos importados, principalmente nas ilhas da Boa Vista e de Santiago, representando um desafio para as autoridades sanitárias. Temos somente a ilha de Santiago que ainda temos problemas, a ilha da Boa Vista houve, portanto, num passado recente um surto epidémico que foi rapidamente controlado, mas são essas duas ilhas que ainda temos que consolidar, digamos, a manutenção de níveis baixos de risco de transmissão. Questionado sobre os desafios na implementação do Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário, Artur Correia diz que o próximo passo será orçamentar o plano, bem como a apropriação do mesmo pelos implementadores.